Muito boa noite para você, está entrando no Raro, o programa Raro na TV, trazendo para você hoje uma grande festa. Estou falando da banda Art Voice, que comemora na noite de hoje 17 anos de existência. Uma banda tradicional, toca todos os estilos, um estilo bem eclésico, é claro, todo mundo conhece. A banda Art Voice, só no comando do nosso grande amigo, ô Leomar, aquele abraço para você. A gente promete para você de casa, trazer tudo o que aconteceu na noite de hoje. Nosso programa está no ar no oferecimento da Cofrio, Cofrio sabor a toda prova que também é saúde na sua mesa. Quem não conhece, muitos estão a falar dos produtos da Cofrio, não é verdade? Acesse lá, www.cofrio.com.br e conheça todos os produtos que a Cofrio faz chegar até a sua mesa. Olha só, hoje eu quero falar em especial da linguiça apimentada da Cofrio. Você que quer fazer o churrasco, a linguiça apimentada não pode faltar na sua mesa. Você acessando o site da Cofrio, lá você vai encontrar uma calculadora eletrônica. Essa calculadora vai dar para você a quantidade exata que você tem que utilizar para servir todos os seus cuidados. Final de semana chegando, aquele churrascão, aquela feijoada ou então aquele lanche da tarde para receber os amigos. Procure os produtos da Cofrio que com certeza a saúde vai estar na sua mesa. www.cofrio.com.br Bom, hoje 17 anos de arte e voz e a gente agora, a partir de agora, é claro, vai mostrar para vocês de casa tudo o que aconteceu na noite de hoje. Então, vamos girar! Bom, a festa ainda não começou. Como vocês podem ver, olha, o sangue já está lotado. Exatamente, muita gente vindo prestigiar aí o 17º aniversário do arte e voz. Mas eu quero bater um papo com uma pessoa que com certeza também faz parte de toda essa história musical. A Natânia, que também é cantora, né Natânia? 17 anos de aniversário do arte e voz. O que você tem a dizer para a Leomar e toda a sua turma na noite de hoje? Bom, gostaria de desejar tudo de bom, muito sucesso. Que a banda continue sempre assim, sempre animada, sempre animando todos os eventos com esse alto astral que eles têm. É isso aí, olha só, para você ver, muita gente bonita na noite de hoje. Então, vamos dar mais uma circulada e ver tudo o que está acontecendo nessa festa. O show ainda não começou, mas muita gente circulando aqui pelo salão. E é claro, eu não posso deixar de falar com o Robson, o Castro, quem não gosta. Robinho, 17 anos de arte e voz. O que você tem a dizer para a Leomar no dia de hoje? É, pô, tem que dizer que se você está um adolescente, faz adulto, né? Daqui a mais ou menos um ano, faz dois anos, vai ser adulto, né? Então, adolescente ainda, mas com muita garra, né? Com muita garra. Leomar é um cara que eu respeito muito. É um cara de garra, sempre fazendo essa festa maravilhosa. Com 17 anos de arte e voz, cara. Parabéns ao meu amigo Leomar. Parabéns ao arte e voz também. Pois é, olha só, caminhando pelo salão, vem comigo. E eu não acredito quem eu acabo de encontrar aqui na festa. Porque, não sei se vocês têm percebido, este homem anda meio subido da televisão. E agora ele vai ter que dar explicações para o pessoal de casa. Boa noite, patrão. Como é que vai? Quanto tempo que eu não te vejo? Fiquei rico, ganhei na loteria. Parei com essa pobreza de trabalhar à noite. Agora... Estou de férias. Estou de férias, coisa boa, né? De férias, eles antes estão cuidando do programa lá. Você está cuidando do programa. Agora eu estou preocupado com uma coisa. Com o quê? Se o público vai te deixar voltar ou não. Não, você sabe que o programa sem você, ele não tem aquela vida, aquela energia. Porque quando toca violeta, todo mundo de casa espera aparecer o baixinho para raro. Você sabe disso, né? Você sabe disso. Agora, olha, 17 anos de arte e voz. Ano passado nós estivemos aqui na festa mostrando para o pessoal de casa. Esse ano, mais uma vez, o que você tem que dizer para Leomar no dia de hoje? Primeiro é parabenizar o grupo arte e voz. Que é um grupo que... Esse grupo faz parte da Sociedade de Cachoeira. Desde, sabe, quase 20 anos. Leomar começou no arte e voz, ele tinha 4, 5 anos. Porque ele é muito novo, né? Eu quero parabenizar esse grupo maravilhoso. Porque você também é músico, Samuel. Você sabe que a vida para tocar uma banda, para trocar uma vida como música, não é fácil. Tem que ser guerreiro. Tem que ter muito talento. E esse Leomar, esse grupo é maravilhoso. E merece que a gente esteja aqui prestigiando e parabenizando. E mais um aniversário. Beleza. Então nós vamos curtir a festa junto. E ver se acaba com essas férias e volta logo para o trabalho. Viu, amigo? Dia 10, Orivaldo. Epa, vocês viram aí dia 10 para cobrar, hein? Vamos dar uma circulada. Pois é, a gente está conversando agora há pouco com os componentes da banda Arte e Voz. Este rapaz aqui tem história para contar, não é verdade? 17 anos, nesse tempo que você passou pela banda, o que você pode deixar para o nosso grande amigo Leomar para ir homenagem a esses 17 anos de banda? É, que ele continua com esse trabalho maravilhoso que ele faz, né? E com os aniversários da banda, que é uma coisa que já virou praticamente um ritual, né? Todo ano a gente tem essa oportunidade de encontrar os amigos, né? Isso é, na vida musical, a gente sabe como é difícil, né? Reunir tanta gente. E é isso aí. Muita festa, muita alegria e muita felicidade. Por onde anda você? Parou com a música, continuou? Como é que é? Porque esse homem aqui, gente, esse homem é um craque dos teclados, viu? Nada. É, atualmente agora eu estou tocando com o Marcos, né? Março Doce, de Ozeias, né? Voltei para a música, né? A gente sabe que quem bebe dessa água é difícil. Acabei de falar isso agora e é mesmo, meu Leomar. Quem bebe dessa água é difícil não voltar, né? Então acabei voltando agora. A gente está fazendo um trabalho legal, um trabalho diferenciado. A gente toca mais fora, né? Porque o cachoeiro é um pouco complicado, né? As questões musicais, né? Mas a gente está lá, firme e forte. É isso aí. É isso aí, olha só. 17 anos não é pouco tempo de estrada, não. Vamos ver mais gente bonita que está aqui nessa festa na noite de hoje. E aí E aí Pois é, Leomar, olha, e tem mais gente que quer te desejar um feliz aniversário, que afinal de contas são 17 anos de música, não é, Penha? 17 anos, não é qualquer banda, né, que consegue esse tempo todo com sucesso. É o carisma mesmo dos meninos, são os meninos excelentes, estão de parabéns. E nós ajudamos a levar, através das baterias, essa turma para todo o Espírito Santo. Então deseja um feliz aniversário, Art Boys. Feliz aniversário, tudo de bom, sucesso, sucesso, sucesso. Que coisa boa, tá vendo, Leomar? Tem muita gente que ama a banda Art Boys. Vamos mostrar mais gente bonita na festa na noite de hoje. Feliz aniversário, Art Boys. Bom, passeando pelo salão, vocês não tem noção de quem eu acabo de encontrar. É claro que ele também, tenho certeza que ele não esperaria que esta pessoa fosse aparecer e dizer algumas palavras. Eu tô falando da dona Elidete, que é a mãe do Léo, e vai dizer algumas palavras pra você, que afinal, Léo, são 17 anos de estrada. Quanto trabalho será que você não deu pra essa senhora, hein, dona Elidete? Fala um pouquinho do Leomar. Quem é o Leomar? O Leomar é um filho que eu amo muito. É um filho que todo mundo gostaria de ter. Ele luta com muita garra, ele tem muito carinho com esse trabalho que ele faz. Ele é apaixonado pela música. Ele é uma pessoa que ele nunca, nunca deixaria de ser Art Boys. Nunca. Deu muito trabalho quando era pequeno, como é que é? Não, o trabalho é... Porque, Léo, o Leomar tem cara de ter sido um moleque bem sapeca. Não, assim, bagunça. Mas ele era muito inteligente, uma criança inteligente. Desde pequenininho ele já cantava. Com três aninhos ele cantava uma música todinha. Sempre gostou de música. Mas ele é uma pessoa muito boa, muito carinhosa com todo mundo. Pois é, então, nessa idade de 17 anos, deseja e aproveita a lente do programa Parrado na TV e deseja um feliz aniversário para a banda de Art Boys e, é claro, especial para o filhão, né? É, eu desejo um feliz aniversário. 17 anos não é 17 dias, né? Agradeço a Deus, em primeiro lugar, né? Porque, por dar saúde, corso, coragem, né? E... Que ele seja... Que ele continue esse sucesso, sempre. Ô, Gordi, tenho certeza que você está chorando agora. Mas hoje é dia de festa, né? Vamos dar uma circulada no salão, tem muita gente para mostrar. E daqui a pouquinho, a banda vai entrar lá no palco. Vamos aproveitar agora, que não tem ninguém no palco. Vamos lá mostrar o que é que está montado e o que o público vai vendo a noite de hoje. Ainda não tem ninguém no palco.